Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo elétrico. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Com relação às linhas de força de um campo elétrico, pode-se afirmar que letra A, toda linha de força inicia em uma carga negativa e termina em uma carga positiva. Está errado. Por quê? Porque se a gente pensar em cargas positivas, as cargas positivas têm um campo elétrico de afastamento. As cargas negativas têm um campo elétrico de aproximação. Então, se eu tiver uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, as linhas de força saem da positiva e entram na negativa. Então, esse aqui seria o meu sentido. Por isso que a letra A está errada. A letra B fala, se a carga total de um sistema de cargas que ocupa certa região é nula, então, não existirão linhas de força na região. Cara, está errado. Existem linhas de força, sim, devido a ter carga na região. A única coisa que vai acontecer é que as cargas vão se equilibrar, mas eu continuo tendo linhas de força. A letra C fala que as linhas de força representativas de um campo elétrico uniforme deverão ser retas paralelas e igualmente espaçadas. Resposta certa, as linhas de força, elas nunca se tocam, elas sempre vão ser paralelas entre si, certo? E a letra D fala, em um sistema de muitas cargas, algumas linhas de força se cruzam, elas nunca vão se cruzar. As linhas de força, elas sempre vão ser espaçadas igualmente e paralelas. Por isso que a resposta é a letra C. Então, a letra D está errada. E a letra E fala que no campo de uma carga positiva, as linhas de força convergem para a carga, elas não entram na carga. Quando é positiva, elas divergem, elas saem da carga, ela vai no sentido de afastamento. Por isso que a letra E também está errada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.